Este típico de São Médio em festa. Amém. 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 Agora teríamos a apresentação do Senhor da Serra. Abílio Monteiro, no seu livro de 1899, Canções Populares do Conselho da Maia, diz-nos, o Conselho da Maia não oferece novidades relativamente a canções ou modas populares. O que neste género ali se sabe é comum a várias terras do país, diferenciando-nos apenas o São João, o Senhor da Serra, o Regadinho e a Cana Verde. Amém. 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 Minha minha vida, minha vida Que eu vá com minhas mãos Que eu vá com minhas mãos Que eu vá com minhas mãos Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho. Que virai o pai, meu ninho. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Que virai o pai, meu ninho, que ela é o piracruz. Uma dança recreativa de roda muito dançada pelas gentes de Samameda. Só terminava a ouvir até ficar um único par na roda. Muitas vezes servia de prova de resistência para os que a encontravam no bairro. Muitas vezes servia de prova de resistência para os que a encontravam no bairro. Muitas vezes servia de prova de resistência para os que a encontravam no bairro. Muitas vezes servia de prova de resistência para os que a encontravam no bairro. O firã, o firãninha, eu aidei, o teu firã, O firãninha, eu aidei, o teu firã, Fiar, os meus meus eróis, mais fino a ombro, Fiar, os meus meus eróis, mais fino a ombro, Amém. Amém. Amém.